Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves, bem-vindos a um novo episódio de Final Fantasy 7 Remake. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de cimação. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Final Fantasy 7 Remake. Venham daí amigos, let's go guys! No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que aquelas criaturas misteriosas que já não é a primeira vez que aparecem. A primeira vez que apareceram foi quando nós fomos lá a rabentar com o reator de Mako no primeiro episódio, como vocês bem se lembram. Para quem não se lembra tem o link na descrição para vos levar até à lista de reprodução de Final Fantasy 7 Remake que vos leva desde o primeiro até este episódio para que vocês não percam nem um único episódio. O Beika sempre a deixar as coisas meio que preparadas para vocês ao mais alto nível porque vocês merecem. Têm também o link da Instant Gaming que me ajudam a mim e ajudam-se a vocês também em compra de gift cards para Playstation, Xbox ou Nintendo. Têm também jogos que podem usufruir tanto por exemplo na Rockstar Games Lounge se for para um jogo da Rockstar. Têm também jogos da Rockstar que podem usufruir na Steam, jogos diversos para a Steam. É só vocês chegarem lá e quererem comprar ou não. É dar aquela vistoria de olhada como vocês já sabem como é que é. Para quem é de olhão é a coisa mais fácil. Já está habituado a botar o olho. Estou na brincadeira né? Se fores de olhão já sabes não leves a mal. É trocadilho que o pessoal todo faz. Muitas pessoas até de olhão fazem essa piada. Eu já sou de olhão, sabes como é que é. Tenho muitos conhecidos de olhão. Aliás, grande clube de olhão é o Olhanense, Sporting Clube de Olhanense. Um grande abraço para todos os que são de olhão e que pertencem ao Clube de Olhanense. Gostem sempre do vosso Clube da Terra porque é aquele clube, apesar de eu não gostar muito do... Aqui do Alverca né? Tenho mais memórias que o Alverca. Quem é do Sporting sabe disso. O Alverca andou a nos enterrar durante muitos anos e mesmo depois de sair da 1ª Divisão nos enterrou na Taça de Portugal. Mas pronto. Nesses jogos é assim e não há nada a fazer. Só quem luta mais para vencer é que vence. E o Alverca teve de parabéns. Mas pronto. Vamos então dar início a isto. Venham de amigos. Let's go guys. Bora lá. Vamos arrebentar com isto. E vamos ver o que é que se vai passar neste episódio. Bora lá. A Jessie aleijou-se, como vocês bem sabem, no episódio passado e acabou por não ir. Vamos só nós, a Tifa e o Barret e vamos lá ver como é que isto vai correr. Bora lá. Ficamos aqui perto. Vamos dar aquela conversa com o Barret. Está sempre chateado, chaval. Sempre pronto. Sempre pronto. Mesmo que não estejam e estamos sempre pronto. O que é isso? A culpa minha não é de certeza, que eu não sei o que a gente vai fazer Eles nem pagam um bilhete, nem nada, é bora lá para cima deles que é isso que importa O que é isso? 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 É, eu só vou tentar o mago do sucesso. Mas eu não vou tentar deus. Eu não vou tentar deus! Eu vou tentar fazer um tiro de mago de mago de mago. Então, eu vou tentar deus. É o que? Eu vou tentar deus. Você não tem nada de ver? Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. É isso aí. Você está bem ligado. Você está bem ligado. Olha mais uma matéria de cura Eu não sei se é bem perder tempo BGID scanning中 Aêêêêêêê Aêêêêêê Olha agora Bora A mais Bora A mais 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 Eita É pra ir pra onde? É pra ir pra aqui? Nem sei se... Ah, é que é pra ser, né? Ah, é pra ser. Onde está o terceiro? Mas qual o terceiro? Opa! Já aí vem... O fogo me assustou, o raio do comboio Olha aí velho, estamos a aleijar Olha aqui Aqui não há nada que se apanhe, bora Não há nada que se apanhe Como é que ele passou para ali? É o que ele passou para ali? Oh, é o que ele passou para ali? Ah, há um quadro! Não há nada que se apanhe Ah, eu não tenho nada que se apanhe Ah, eu vou embora 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 Não há nada que se apanhe O que é isso? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas afinal quem é o Heidegger Este chaval A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AJOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Rio Como ele é inteligente Hoje em dia é tão difícil arranjar quem quer trabalhar como quem trabalha bem Ah, pois Era mesmo isso que eu queria Bora, bora, vamos seguir o nosso rumo É o plano E, é o plano E Nunca vi ninguém a criar tantos planos A, B, C, D Música A, B A, A, B A, B A B A A B A O A A Aosina, Aosina é o caminho de nós. Aosina! Aosina! E aí E aí E aí E aí Bora Esses já foram Bora velho Acelera E o piu 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 E o piu 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 É ali mais Olha Opa Que palhaço E aí E aí E aí E aí É aí Já E aí E aí É aí Não se percebe nada O que é que eu ia dizer? Era isso que eu ia dizer Bebeira-te seu maluco Deus carochas Bora, bora, bora Mas há medos Mas há medos O que é que eu ia dizer? 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 Você está se perseguindo Não me aceita Não me aceita Não me aceita Será que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? Vamos levar com eles agora Então vamos lá Ya mais Ok Isto não está fácil Está um bocadinho, vá, sejam sinceros Eles são mais que as mães É para ir para onde velho Nós estamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já tem um gigante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos acabar com os filhos antes de acabar. O que é maluco? Espera, 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 espera. Espera lá. Espera lá, espera lá. Rio, Rudo. Vou pegar o outro. Vamos lá. O cabrão foi para trás de mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Espera, 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 espera. O que você está? É. É. Há uma liberdade. É. Ei, vai. Estimado. Entra. O que você está morto agora? Siga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui deve ter mais. Vamos só aqui usar para meter mais energia no Cloud. Vamos meter-os ao máximo agora. Bora! Encontre-se o cachorro. Veja o cachorro. Você está bem. Ah, não vai. O cachorro está bem. E a conlação, a gente vai ter que ir embora. Veja, a gente também está morta. A gente vai ter que ir embora. Por que você está com essa coisa? A gente vai ter que ir embora. A gente vai ter que ir embora. A gente vai entrar agora? A gente vai ter que ir embora! Olha o palhaço que tu não se chama Já foi E a lança as chaves Grandes malucos Deixem lá ver se não há mais nada Pode haver coisas importantes pelo caminho E eu não as quero perder como é óbvio Ah parecia que eram aquelas caixas E aí E aí E aí Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Ai ai Mas que mais um dia e mais uma vitória? Não estou a te entender Lava mas é a boca Olha Olha Será que é por aqui? O que é? O que é? Vamos ver o que é que nós encontramos por aqui Antes de ir lá Fora É assim À medida que isto vai avançando eles vão ficando mais difíceis Não tem outra lógica se não ser essa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha Olha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver É difícil É difícil Está bem Está bem Está bem Está bem Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Deixa-me pôr aqui a poção No chaval No chaval Porque o chaval está farto de batareia Ah não Ah não É gastar a poção à toa Bora Espera aí Bora Até agora Até agora Até agora não conseguimos parar Olha Plano In Não parece bem? Como é? O ex-Soldier Veigus tem que pensar Eu tenho também Eu vou perguntar O que é isso? O que é isso? Aqui não é para fazer nada Bora Vamos só aqui ver o que é que é isto O que é que é isto? A loja não tem nada, quem tem sou eu. Aquilo é o combate, isto é, aumenta a vitalidade, aumenta a magia, aumenta a vigor. Acho que é melhor aumentar o vigor, o vigor é o que está mais fraco. Vamos usar um em cada, o que tiver mais fraco nível daquilo. O que é que é para sentar? Está lá da frente, velho. Obteve a matéria de eletricidade, olha, nice. Vaya vida, velho! Vaya vida, velho! Vaya vida! 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 Aperta a carnação? O que é isso? Olha o palhaço! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?